Eu nunca consegui muito esconder as coisas, porque eu me sentia no dever de defender quem eu sou. Se eu fosse artista, se eu fosse qualquer coisa, você sendo eu. Mas eu acho que isso vem muito da falta de representatividade que a gente teve, né? Porque antes o povo só conhecia LGBT na televisão, ninguém conhecia outras formas de ser, né? E os aliados também, né? Que a gente tem em volta, ou buscar pra ajudar a ampliar a nossa voz. Eu não gosto daquilo ali negro, entendeu? Mas é amar, porque o amor transforma. Cuidado com as palavras, porque a palavra tem poder de te desmontar ou de te levar nas estrelas. Olá pessoal, eu sou Lorelay Fox e estou aqui literalmente com muito orgulho pra apresentar esse videocast que só quer falar de amor real. E eu sou a Nanda Costa e tô aqui com a minha mana hoje porque o assunto é em família. Ai, querida, aqui a gente recebe convidados inspiradores pra uma conversa sobre afeto, acolhimento e os desafios do convívio em família pra uma pessoa LGBT e mais. Com vocês, orgulho e família. E hoje a gente vai falar sobre o papel dos aliados de uma pessoa LGBT e mais no seu círculo social e principalmente como a família tem muito a ver com isso. Família tem tudo a ver com isso, porque quando uma pessoa LGBT e mais se abre pra contar a sua verdade, ela tá confiando muito da sua vida em um desabafo. E nem sempre quem tá do outro lado ouvindo é capaz de olhar de uma maneira mais empática sobre o assunto. E quando a gente tem aliados de verdade, que pegam na nossa mão e não soltam por nada, gente, a gente pode ir muito mais longe nessa luta. E nesse sentido, né, Lore, a família é essencial. É a primeira aliança na vida de uma pessoa LGBT e mais. Afinal, a voz dos aliados, ela é fundamental pra amplificar nossos discursos e colocar foco em temas importantes para a nossa existência. E quem tá junto com a gente pra dividir histórias reais de muito amor e afeto é Doritos, que acredita que devemos viver intensamente nossos sentimentos e a nossa verdade. Então vem descobrir com a gente e com Doritos histórias que nos mostram como o amor é plural e que bold é ser quem a gente é. Bold é amar! E o convidado de hoje tá arrasando em tudo que se propõe a fazer, gente. Ele é uma das revelações do pop nacional. Ele é cantor, compositor, dançarino, gente, que ele faz com essa lombar e eu fico morrendo de inveja, eu confesso. Porque eu mal consigo subir uma escada, gente. E ele é um gato também, além de tudo. E voz de alguns hits que viralizaram nos últimos anos e ele ainda é uma figura super importante pra causa LGBTI+. Tiago Pantaleão! Bem-vindo, Tiago! Muito obrigado, de verdade. Pra mim é uma honra estar aqui, poder estar de frente com vocês aqui e falar de tanta coisa importante significa muito pra mim. Então, assim, eu espero que a gente tenha uma troca muito gostosa e é isso. Com certeza. E não veio sozinho. Trouxe a mãe, a Bianca. Apresenta ela pra gente. Gente, essa aqui é a minha mãe, Bianca. Eu tenho muito orgulho porque eu só cheguei onde eu tô hoje, eu acho que graças a ela, principalmente. Foram anos da gente insistindo e batalhando por um sonho que lá no interior é meio difícil porque a gente não tinha contatos, não tinha... Eu acho que só um celular e um sonho, literalmente. E aí ela é responsável por isso acontecer porque ela nunca deixou eu desistir. Eu acho que em todos os momentos, assim, que eu tive de fragilidade, de estar tipo, pô, será que é isso mesmo? Será que eu consigo? Será que eu tenho talento pra isso? Será que eu mereço isso? Ela sempre me fazia lembrar que a gente consegue conquistar, assim, e ter um apoio da família, que eu acho que isso é muito importante. No meu caso, foi muito importante. Ela me mostrou, assim, um outro lado da vida. Eu tive esse privilégio de ter o apoio dela em tudo que eu fiz até hoje. E ela tá aqui hoje significa muito. A gente tem uma proximidade, a gente sempre esteve muito junto. Em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos da minha vida, ela foi a minha melhor amiga, foi a minha conselheira maior, assim, da vida e, assim, minha heroína, minha primeira diva. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Bianca? Bem-vinda, que alegria que você tá aqui. Ah, obrigado, prazer é meu estar aqui, muito obrigado mesmo. Quando que você percebeu que ele era esse artista todo, múltiplo, incrível, assim? Ah, desde pequeno. É? Desde muito pequenininho, ele sempre, o sonho dele sempre era, ele falou, mãe, eu vou ser artista, você é cantor, você é alguma coisa na televisão, você. Sempre soube onde queria chegar, isso que é importante. Sempre soube, sempre soube. Mas o caminho pra chegar, a gente passa por muita coisa, né? É, no início, assim, foi bem difícil porque não tinha muita referência, eu acho, e também eu vim de um lugar que era pouco acesso, sabe? A cultura, a... Eu não sabia como fazer acontecer, como viabilizar um sonho. Eu sabia que eu queria muito aquilo, que era muito importante pra mim realizar isso, porque significava tudo pra mim. É, eu lembro que a minha primeira referência foi a minha mãe, quando eu vi ela cantando, assim, pela primeira vez na igreja, e aquilo mexeu muito comigo, me inspirou muito, e ela foi a minha primeira diva, assim, real, porque foi o meu primeiro contato com a música, de eu parar e perceber isso, muito jovem, eu tenho essa memória. Muito, muito, muito novo, enquanto ela cantava, eu ficava olhando, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim, a música em si, a arte. No início só tinha isso, essa vontade, e aí eu vi uns artistas que eu não me sentia tão representado, não tinha a minha história, mas mesmo assim tinha um ponto de conexão que eu conseguia ver, assim, e aí eu comecei a investir nisso, com o tempo foi amadurecendo, meu pai também, ele sempre me incentivou, ele sempre foi do que, tá, você quer ser artista, você precisa estudar pra ser artista, você precisa estudar pra ser um artista, que vai trazer também conhecimento e agregar na vida de outras pessoas, ele sempre acreditou nessa realidade, assim, minha mãe sempre me apoiando, sempre incentivando os meus sonhos, e aí eu ia na escola, vi uma matéria, pá, eu gostava, tinha uns planos B's, assim, de, tipo, eu lembro que eu ficava, tá, eu quero ser artista, não sei se isso vai dar certo, não sei como vai acontecer, então eu preciso de um plano B, pra caso eu não consiga, eu, sabe, tenha um lugar pra ir que eu me sinta confortável também, e aí eu comecei a estudar pra passar em, sei lá, em veterinária, psicologia e arquitetura, eram as três coisas que eu queria fazer, assim, na época, e minha mãe não deixava, ela ficava, não, mas se você quer ser cantor, você vai ser cantor, e aí você acredita nisso e você vai atrás disso, e aí eu lembro que eu ficava vendo vídeos no YouTube, e eu ficava vendo referências e ficava vendo os maiores, assim, na época, eu lembro que eu gostava muito do pop internacional, então eu sempre vi muitas referências, assim, do pop internacional, do R&B, que eu sempre fui fascinado pela voz, voz era uma coisa que me fascinava muito, assim, muito fácil, então, quando eu escutava Mariah Carey, quando eu escutava Celine Dion, quando eu escutava Michael, quando eu escutava grandes vozes, vozes potentes, Whitney Houston, que é minha diva, eu queria... Não, Whitney Houston é, tipo assim, e a gente escutava muito, eu escutava muito, e aquilo ali me motivava pra caramba, assim, eu falava, cara, eu quero muito entregar isso, eu quero muito poder entregar isso, e minha mãe e meu pai, então, se você quer, você vai conseguir, é só estudar. E você gostava da voz, mas também da performance, né? Da performance, eu lembro que, tipo assim, no início eu tinha muito apego pela voz, quando eu vi Rihanna, pela primeira vez, na época de Umbrella, eu vi um show dela ao vivo, e ali eu vi performance com outros olhos, eu acho que foi o meu primeiro contato com performance sem ser clipe, porque eu via muito clipe dos anos 90, dos anos 2000, que era muito comum, agora eu não tinha visto shows, assim, e o primeiro que eu vi foi o da Rihanna, ela cantando Umbrella, aquilo me impactou de uma maneira, e abriu outro leque de oportunidades, e dali também eu comecei a me entender também, a minha sexualidade, eu comecei a entender muita coisa, a partir daquele momento ali, e eu comecei a descobrir, estudar sobre isso. E que idade você já tinha? Ali, quando eu conheci Rihanna, foi no início, eu acho que ela tinha acabado de lançar, em 2007, eu devia ter, acho que uns 11 anos. E aí você começou a entender que... Eu comecei a ter... É, eu comecei... Porque, tipo assim, eu jogava bola, e aí, tipo assim, eu sempre estava inserido nos dois meios, assim, que eu era muito sensível, então eu estava muito fácil no meio das meninas, eu amava brincar de boneca, e aí a galera ficava, opa, você não pode brincar de boneca, vem pra cá pro futebol. E eu gostava muito de esporte, gostava muito de futebol, vôlei, queimada, tudo assim, eu jogava. E eu brincava, mas eu também tinha um lado de sensível, o lado que queria ir pro meio das meninas, eu me sentia muito ali, muito em casa, os assuntos das meninas eram um pouco mais maduros, eu acho, não sei, mais filosofal, uma coisa mais assim... Mais complexa. É, uma coisa mais complexa, mais complicada do que futebol, 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 ah! E eu gostava de estar inserido naquele meio, e ali no início já tinha um confronto, assim, de tipo, poxa, ele está no meio das meninas, ele é mais sensível, eu entendi a diferença de tratamento comigo com as outras pessoas, com os outros moleques da minha idade. E como você lidava com isso, assim, com esse preconceito? Cara, no início eu acho que eu era muito jovem pra entender o que que estava realmente acontecendo ali, então eu via tudo de uma maneira mais, tá, entendi que eu sou tratado de uma maneira diferente, mas, estou inserido aqui, então, bora lidar com isso. E aí, quando eu comecei a ver, por exemplo, quando eu vi o show da Rihanna ali, eu já estava meio que amadurecendo um pouco mais, eu já estava sendo exposto a esses conflitos desde muito pequeno, então eu já estava começando a pegar a visão do que estava realmente acontecendo. E quando eu vi a Rihanna, foi uma porta pra eu ver vários outros artistas, artistas, inclusive, que eram LGBTQIA+. E aí isso me ajudou a me achar, e aí junto com isso vem muito a minha mãe, assim, já percebendo que minha mãe é muito sensível, a gente sempre teve uma relação muito unida, porque a gente já passou por muita coisa junto, a gente já passou por muita coisa junto, então a gente se juntou pra superar tudo juntos. a gente teve uma infância tão fácil assim, mas a gente sempre superou tudo na base do amor, na base da batalha mesmo de correr atrás. E aí, tipo assim, ela sempre me incentivou, e ela foi determinante porque ela me protegia, sabe? Eu não sabia se eu teria, sabe, ela pra... Eu não sabia como é que era, eu estava me sentindo deslocado sozinho, e você sente meio... Ah, o que está acontecendo? Sabe? E aí minha mãe, ela não deixou nada me atingir, ela me protegeu pra caramba, de verdade, ela me protegeu muito, e eu nem percebia na época, porque eu não tinha como perceber. Mas ninguém me tocava, ninguém passava por cima, ninguém fazia nada, porque minha mãe não deixava, ela me protegia, ela me tirava, e ela me protegia só de ir e falar, e eu acho que ela era muito inteligente, ela me tirava dos meios, ela me colocava, Como era isso, Bianca? Ela conversava. Conta pra gente, quando começou a perceber, quando começou a sentir o preconceito. É, foi mais na escola, né, que sempre os outros botam um apelido, né, um apelido daqui, um apelido dali. O meu era macho homem, tá? E eu jogava a bola. É, aí eu sempre levo assim, pro lado positivo, assim, aí ele falava, ah mãe, me botaram um apelido tal, aí eu falei, você é? Aí ele falava, não. Aí eu falei, então se você não é, então você não liga. Não esquenta a cabeça com os outros, não, porque é assim mesmo. Todo mundo vai ter um, vai ver um defeito em você, e sempre assim, tirando, igual ele falou, sempre tirando de uma forma assim, pra ele também não perceber, pra ele não sofrer tanto também, entendeu? Porque assim, igual ele não sabia, o que estava acontecendo, mas a gente vê por fora, então a gente sempre, que ia passar, né, a esponja em cima, falava, não, isso aí, é coisa mesmo, é que eles não sabem, assim, lidar com isso, então, eu estava sempre ali na família também, não assim, da família assim, que eu acho que a família foi a última a perceber, entendeu? Eu sempre estava saindo dos lugares, sempre estava preservando ele, pra ele não, entendeu? Não sofrer, e ver esse lado, entendeu? Eu acho que também, depois a gente conversou, teve muita questão também, dessa proteção, ela ser pra, pro que eu continuasse nos lugares, então isso preocupava a escola, preocupava os professores, eu era o queridinho dos professores, e eu sempre gostei muito de estudar, na época, né, porque depois de um tempo, começou a ficar doloroso, ir estudar, por exemplo, porque, pô, chegava na escola, me zoava, chegava na escola, acontecia isso, aquilo, Agora tem uma passabilidade muito grande, né, por você, você não performa feminino, Sim, então, na época eu era mais sensível do que performar em si, a feminilidade, eu era mais, eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de estar perto das meninas, eu tinha muita facilidade do convívio com as meninas, mais do que com os meninos, porque eu achava o assunto deles meio, pô, cara, não fala sobre um filme, eu sempre gostei mais de entrar profundo nos assuntos, sempre gostei de filosofar, sempre gostei, sabe, e eu acho que nas meninas isso é muito mais comum, pelo menos na minha época da escola, era muito mais comum as meninas terem esse tipo de assunto, e essa minha proximidade com elas já foi o suficiente para eu ser taxado de várias coisas, eu tinha um jeito mais sensível, eu sou mais sensível, eu sou mais quieto, mais romântico, que na época também não era muito romantizado, eu acho que os meninos tinham que performar uma masculinidade excessiva, tóxica. Meninos não choram, meninos não choram, meninos não fazem, meninos só querem saber de futebol, de meninas, e só querem saber de namorar, e ponto, não tem outros assuntos, e eu não me encaixava nisso, e pelo simples fato disso, mesmo tendo toda a passabilidade, não me impediu de sofrer muito na escola, por conta dessas diferenças que eu tinha, sabe? Eu lembro que minha mãe, ela não deixava isso acontecer, e ela conversava com o professor, ela sempre, ela nunca, ela nunca confrontava, porque eu acho que, tipo assim, na época a gente não tinha esse hábito, esse conhecimento para dialogar sobre, eu acho que é algo que ela não tinha muita noção, muita instrução, mas ela não deixava isso, o preconceito me parar, ela sabia o que estava acontecendo, ela não tinha instrução para conversar sobre, eu acho que ela não tinha, não sei, mas eu acho que, tipo assim, nas atitudes, ela demonstrava melhor do que em qualquer diálogo, ela conseguia, por trás, assim, vamos viabilizar para a vida dele, continuar acontecendo independente de tudo. E aí você consegue, vira esse estouro, esse artista incrível, faz esse sucesso todo, e aí você poderia não falar, sobre a sua sexualidade, por exemplo, e você escolhe, revelar, a sua vida. Eu nunca consegui muito esconder as coisas, porque eu me sentia no dever de defender quem eu sou, sem ter medo, porque eu passei tanto tempo escondendo, tanto tempo com medo, que eu falei, cara, não vale a pena, se eu fosse artista, se eu fosse qualquer coisa, você sendo eu, você trazendo a minha verdade, a minha realidade, sabe? Então eu precisava, eu não ia ser feliz se eu fosse outra coisa, se eu ficasse escondendo, se eu não falasse sobre isso. E eu acho que é muito importante, porque depois de um tempo que tudo aconteceu, a gente começou a receber muita mensagem, que tipo assim, me deu uma inspiração, uma força para ir além, que é muito maior do que só fazer música, é muito maior do que só estar na televisão, e fazendo, estando nos lugares, é muito maior do que isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu passei por muita coisa, sem ter muitas referências, outras pessoas passam, e dessa vez elas podem ter referência, elas podem se sentir seguras de quem elas são, Isso salva uma pessoa. Salva vidas, eu recebi uma mensagem, que até minha mãe recebeu, porque eu recebo muita, e minha mãe também, ela começou a receber, porque a gente é muito próximo, e tipo assim, minha mãe sempre me aceitou, minha mãe teve, a gente sempre foi muito junto, e eu sempre mostrei isso na internet, sempre mostrei isso para todo mundo, acho que isso é um dos motivos, para a gente estar aqui hoje, sabe? Porque a gente sempre teve uma relação muito, muito assim, a gente mostrava para todo mundo, e muita gente, infelizmente, não tem isso, A maioria das pessoas não tem isso. A maioria não tem. E aí, eu comecei a ver umas mensagens, que tipo assim, cara, é muito importante o lugar onde a gente está, e a voz que a gente pode dar, e a mensagem que a gente pode compartilhar. Começaram a mandar mensagem para ela, e tipo, poxa, na minha família não foi assim, mas ver você com ele, ver como é a história de vocês dois, é muito inspirador, porque mostra que, para outras pessoas, e comigo pode acontecer diferente, eu posso ser esse ponto, de quebrar esse ciclo, e fazer diferente, sabe? A relação minha e dela, foi assim, serviu para muitas pessoas, de aconchego, de um lugar mais de carinho, um lugar mais de olhar com outros olhos, e de mudanças dentro das outras famílias também, porque a minha mãe recebeu várias mensagens, de tipo assim, graças ao que vocês têm, que vocês filmaram, que vocês mostram, e que vocês compartilham, a minha relação com a minha mãe é diferente, eu consegui, eu consegui ter esse momento de diálogo com ela, hoje em dia a gente tem uma relação muito boa, e aí outras pessoas também, que não tiveram isso, conseguem ver uma figura assim, de tipo, de aconchego nela, e conseguem ver uma outra perspectiva, a gente consegue mostrar outras realidades e inspirar, eu acho que é o principal. E você também inspira, além de outras famílias, você inspira outros caras, que querem se tornar, né? Ou cantores pop no Brasil, como é que foi para você? Porque a gente sabe que são poucas as referências, que a gente tem nesse meio artístico, de homens assumidos, desde o começo da carreira, isso é novidade, isso começa nessa geração agora, como é que tem sido para você representar isso? Cara, muito importante, isso sempre vai ser uma frente na minha carreira, eu recebo muito feedback positivo, de meninos que vêm do mesmo lugar, de meninos que vêm de outros interiores, por exemplo, que eu acho que você também conta muito, porque o tratamento... Você veio do interior do Rio. Eu sou de Paracambi, uma cidade, a última cidade da Baixada Fluminense do Rio, então lá era um pouco diferente do que, bem diferente do que é as grandes metrópoles, os grandes centros de cidade, é muito mais conservador, então eu, tipo, pelo que eu me lembro, eu fui o primeiro menino, e isso eu sou novo, assim, relativamente novo, então era... Novo, bem novo. E aí eu fui o primeiro menino, eu lembro, eu assumi um relacionamento publicamente no Facebook, na cidade, assim, com uma pessoa, com outro menino. E como foi isso? Cara, assim, virei assunto na cidade, ali eu comecei a ficar... E a mãe, e os haters, e as coisas todas? Então, no início, a minha mãe, ela ficava preocupada com o que poderia... não com ela em si, mas o fora. E aí... É, porque, assim, a preocupação da gente mais é o preconceito, né? E, assim, a mãe sempre quer defender o filho, né? Então, era mais, assim, dos outros, como os outros vão lidar? Assim, até mesmo de chegar na rua, que já teve tempos, né? De a pessoa chegar, agredir, a pessoa xingar, isso e aquilo. Hoje não, hoje tem menos, né? Mas acontece muito também. Então, mas eu acho que antigamente acontecia muito mais, né? Então, hoje não, hoje é mais aceito. Eu lembro que namorava esse menino que eu era assumido, e aí foi uma... Porque foi nesse momento que eu me assumi. Foi muito de cara. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18. Então, foi nesse momento que eu me assumi, e já com relacionamento, e já com outra realidade para eles. E eu lembro que eu estava chorando na praça, da praça lá de Lages, é um bairro de Paracambi, por conta desse relacionamento. A gente teve uma briga, eu e o meu ex, e aí eu chorando, 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 aí chegaram para os meus pais e falaram assim, ah, o Tiago está chorando lá na praça lá do 1. E a mãe rindo, né? Ele chorando e ela rindo. Eu amei. E aí, tipo assim, eu lembro que foi tão fofo, porque meu pai, na mesma hora, tipo assim, meu pai e minha mãe foram de carro para lá, lá no 1. Nem cabia. Nem cabia, estava com a bicicleta, aí meus pais me deram um amparo dentro de um... Cara, eu achei muito fofo. Meu pai pegou a bicicleta, não vamos embora, meu filho, não é sofrer. Puxa, sofrer por causa dos outros. Você vai ser artista e ficar sofrendo. Não combina, não, 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 vamos não. Aí pegou a bicicleta, botou dentro, eles foram me dando um conselho amoroso e falaram, a vida não é assim, você não pode... Acontece, o coração é isso mesmo, a gente sofre, mas a gente melhora. Então eu acho que, tipo assim, foi muito gostoso. Ao mesmo tempo que gerou muitos conflitos, teve muitos pontos assim que a gente amadureceu junto. Assim, eu tive muita oportunidade de refletir, de amadurecer, de evoluir, assim, muito junto com a minha família. E você tava chorando na praça porque você podia voltar pra casa e chorar no colo da mãe, né? Ah, dramático, né? Aquela coisa. Quem nunca chorou numa praça, né? Tava procurando já uma parede ali pra fazer a cera. Só faltou chover, né? Não, chover, aquela cena, eu descendo na parede assim. Como? Descendo na cera. E a bicicleta jogada. E a bicicleta jogada. E a gente preocupado com a bicicleta. Não, muito lindo. Porque muitas vezes a gente, né? Nós, LGBT, que é IAPN+, não podemos ir pra casa chorar porque os pais não aceitam. Por conta de um... Então foi uma escolha. Não, você foi aqui mesmo. E eles foram até lá através de uma fofoca porque Paracambi... Correu lá. Uma cidade pequena, amor. Paracambi hoje vendo você assim, ganhando o mundo. Ah, eu fico feliz porque, tipo assim, eu chego lá do lado de casa, tem uma base de fãs. E assim, fãs que eu não consigo nem administrar, nem lidar direito porque eles são meus vizinhos. Eu convivi com eles. Então, assim, são meus amigos. E aí eu chego, festa. Eu chego, chegou. Ih, desce, desce mais, desce mais. E faz um festão, assim, escutando minhas músicas. Eles cantam todas. Eles cantam gritando. E eu fico... Ah, tchacu, tchacutu, 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 tchacutu. Eu fico junto. É muito legal. É muito assim... Eu me sinto abraçado, sabe? E aí também, a gente faz uma diferença pra galera de lá estar mais pra frente. e tem muito mais gente assumida lá, por exemplo. Tem muito mais gente, tem vários lugares pra conversar sobre, sabe? Eu senti uma diferença do antes e depois. Não que eu tenha... Ah, o antes do Tiago e depois do Tiago. Não, mas eu acho que a minha história serviu pra possibilitar outras pessoas a viverem a sua história livremente, publicamente. E entender que, tipo assim, tá tudo bem. Merece respeito. As pessoas têm que respeitar e têm que aprender a lidar com isso porque você não tá ferindo o direito de ninguém sendo você mesmo, sabe? E aí eu vi que depois disso muita gente chegando até mim e falando, poxa, muito obrigado. Hoje em dia eu tive coragem de me assumir, mas, sabe? Sempre com essa questão de, tipo, pô, tem alguém pra ter uma força pra fazer antes de virar um consenso? Tem alguém que ali deu a cara tapa e aconteceu, sabe? E os amigos que duvidavam, assim, na escola, você ainda encontra eles? Como é, sabe? Cara, hoje em dia todo mundo me ama, né? Sempre acreditei! Depois da fama, todo mundo sempre apoiou, né? Chico, tem gente que eu nem conheço, nunca vi na vida. Lembra quando a gente era criança? A gente viveu juntos. Vai ganhar um monte de primo, um monte de gente. Lembra? Eu ajudei, lembra? Eu ajudei você, lembra? Quando tava tudo, coisa, eu tava lá contigo. Eu falo, meu Deus, eu fico assim, mãe, você é como é isso? Ajudou a fazer bullying, isso sim, essas coisas não sempre assim. Nossa, eu lembro que tinha um, eu era zoado por conta do meu jeito, por conta da minha aparência também, e aí eu lembro que tinha um menino que, tipo assim, eu cheguei dentro da sala e aí ele começou a me gastar por conta da minha aparência, do meu jeito. E aí, tipo assim, cresci, virei uma grande, uma gostosa, um gostosinho aqui pra vocês, um desenvolvimento de peito aqui, aquela coisa. E aí, tipo assim, não é... Fui olhar o perfil da pessoa e aí eu fico agradecendo, assim, muito ao universo, porque o mundo dá voltas, sabe? E aí eu acho que a pessoa, quando ela limita o pensamento dela, ela acaba parando no tempo, o que é muito triste. E eu ter a possibilidade de estar em um lugar, de criar, não criar opiniões, mas é de uma outra posição, de você também influenciar, impactar. Eu acho que isso já foi muito, tipo assim, o mundo girou, sabe? Porque hoje eu tô num lugar que eu sempre quis estar, eu tô num lugar com a minha família, a minha família se desconstruiu junto comigo, foi um lugar que, tipo assim, é um privilégio absurdo, né? E estar nesse lugar é muito importante e transformar isso em algo que seja útil pra vida de várias outras pessoas. Então, eu graças a Deus comecei a ter outra preocupação com a vida, a minha preocupação maior agora é o que eu posso agregar na vida de outras pessoas, fazendo o que eu amo, respeitando a minha verdade, mas também sabendo que eu posso ser um canal ali pra mudanças na vida das pessoas. Sem dúvida. E isso é muito, muito gratificante. Isso é uma posição muito gostosa de estar, eu acho que também traz muita responsabilidade, porque é sempre aquela necessidade de estudar, sempre aquela necessidade, inclusive, vejo seus vídeos, amor. Obrigada. Eu estudo muito através de seus vídeos, eu estou aqui fingindo o costume, mas eu já me informei muito no seu canal. E aí, tipo assim, eu fico muito grato por estar nesse lugar agora, sabe? De poder também ser um aliado, sabe? Além de viver dentro da sigla LGBTQIA+, mas também de poder influenciar de uma maneira positiva na vida de outras pessoas, ser alguém que eu não tive. E uma coisa sobre a sua história é que você sai do armário ali, chorando pelo boy, não sei o que lá, provavelmente todo mundo te colocou na caixinha do gay. Ah, ele é gay. Ah, ele está namorando um cara, ele é gay. Mas essa não é a sua verdade, né? Exatamente. Como é que é explicar para o povo que, ok, gente, não sou gay? Cara, é meio difícil, eu não bato mais de cabeça para isso, porque eu acho que estou com outra... minha meta agora é fazer a minha arte acontecer e que as pessoas veem na minha vivência, na minha realidade e na minha verdade. Mas durante muito tempo eu tentei bater na tecla, assim, falar, falar, falar muito. Hoje em dia eu faço mais, eu acho que em atitudes do que... Mas foi muito difícil, porque, por exemplo, quando eu me assumi e já me assumi no relacionamento homoafetivo, as meninas mesmo do interior, elas já me colocaram nesse lugar. E eu ficava, não, pô, pô, mas não é assim, caramba. E aí... Me dá uma chance também, calma, não é bem assim. Não tinha nem a possibilidade... Já virava um amigo gay. Já virava um amigo gay, o amigo que, tipo assim, as meninas me colocavam nesse lugar, não queria namorar, não queria ficar, não queria nada, é isso lá no interior. Então eu, de primeiro momento, eu senti uma... Opa, então tá. O que me cabe aqui agora é eu não vou deixar de viver minha vida, não vou deixar de ter meus relacionamentos por conta disso. Vou me relacionar com quem estiver aberto a se relacionar comigo. E lá, só homens, tipo assim, só fiquei com homens porque meninas, eu só ficava, mas não conseguia desenvolver um relacionamento porque elas não queriam ou ficava com vergonha ou não sei, sabe? E aí, durante muito tempo, isso virou um certo receio, assim, eu ficava, poxa, o que será que eu sou? Porque eu não tinha possibilidade de ficar com... Será que eu sou gay? Será que... Ficam achando que a gente tem que decidir, escolher, e isso é tão fluido, né, pra você? Como se fosse uma confusão, como se eu tivesse confuso, como se fosse um momento, como se fosse uma fase, porque ou você pode ser hétero ou você é gay, porque o meio termo é a confusão, e pra mim já estava muito bem decidido, eu conseguia sentir, eu consigo sentir atração pelos dois, consigo desenvolver sentimento pelos dois, só que eu acho que no desenvolver da minha vida, eu fui muito mais exposto e muito mais aberto, as pessoas eram muito mais abertas a me colocar, a me facilitar estar num relacionamento homoafetivo, por exemplo. E aí, tipo assim, eu também, com uma dependência emocional, aquelas coisas, fui de relacionamento em relacionamento em relacionamento e tive muita oportunidade dessa reflexão, assim, eu acho que hoje está num lugar diferente, porque eu vejo muitas mensagens, inclusive isso é muito, muito assim, pra mim, porque o meu maior público que consome as músicas, por exemplo, é um público feminino, e aí eu fiquei, tipo, porque eu esperava que fosse, pelos comentários na internet, por tudo, que fosse o público gays. Eu acho que, quando eu vi as meninas tendo esse acesso e procurando e mandando mensagem, tipo assim, voltando, eu acho que eu voltei a me apropriar desse lugar, sabe? Porque eu ficava com receio, já que me colocaram nessa caixinha, eu vou ficar nessa caixinha, tranquilinho também, porque eu não quero, sabe, comprar um barulho que não sei se eu vou sustentar, assim, sabe? e agora, com essa volta, com essa possibilidade de conversar sobre isso também, eu já me sinto mais confortável, mais pá, assim, já consigo entender melhor e eu acho que não é confusão, não é, tipo, não é um momento, não é uma fase. Eu acho que agora, tipo, a gente está conseguindo conversar mais sobre, porque teve uma época da invisibilidade, de, tipo, ah, ou é um ou é outro, eu acho que dentro da música, inclusive, isso é muito, acontece muito, tem exemplos de artistas enormes, por exemplo, a Ludi, que se relacionou com um homem e agora namora uma menina e aí colocam ela, tipo, ela é lésbica ou outra pessoa, é, tipo, sempre nessa caixinha. E querem tirar, às vezes, a gente do armário quando a gente nem está, né? Vamos para a dinâmica, a gente tem uma dinâmica aqui, que é o seguinte, eu vou pegar aqui um armáriozinho, pequenininho, pequenininho, que a gente nem cabe mais, de madeira, todo bonitinho, e nessa dinâmica aqui, o Tiago vai abrir o armário, escolher umas frases, sortear e comentá-las, na portinha, que é o momento, até tenho amigos que são, né? Aquelas frases bem... Muito ásimas. É, aquelas frases sim, que já passou o time, né? Eu te admiro porque você deve sofrer tanto preconceito. pesado, hein? É, assim, é admirar a pessoa porque ela sofre, eu acho meio assim, sabe? Tipo assim, eu não sou o sofrimento. Infelizmente, eu fui exposto a muita coisa que eu não queria passar. Eu não acho que é um motivo... É um motivo de orgulho você ter superado tanta coisa, mas romantizar o que a gente tem que superar para chegar até o certo lugar, eu acho que não é tão legal, assim, não é legal. porque eu passei por situações que eu não queria, sabe? Que eu acho que o diálogo ele resolveria, eu acho que a empatia ela resolveria muito mais do que o sofrimento em si, sabe? Eu acho que eu sou muito forte hoje porque eu fui exposto a muita coisa, eu tive que passar por isso, mas eu tive que passar, não foi uma questão de escolha. Então, eu acho que ter um carinho, assim, na hora de falar pô, eu te admiro porque você sofreu tanto. É tipo assim, eu admiro pela sua trajetória, mas eu acho que é tirar essa romantização do sofrer. Porque eu acho que a informação hoje, ela tá aí, a informação, ela tá aí pra você evoluir, pra você ser um aliado, pra você entender que as suas palavras, elas machucam, que na sociedade que a gente vive um comentário, ela pode ser determinante pro bem da sua vida ou pro mal da sua vida. Então, é ter essa empatia no filtro das coisas que você for falar. Pensa, tipo assim, eu gostaria de escutar aquilo. Se você solta uma palavra, só colocar essa reflexão, eu nesse lugar, eu gostaria de escutar algo parecido, sabe? Eu acho que é mais sobre a sensibilidade mesmo, porque às vezes a luta, ela pode ter sido árdua demais pra um comentário que você acha que é simples, mas é simples pra você, porque não toca em você em ponto nenhum, não te atravessa em ponto nenhum, sabe? É, e eu acho que a gente vai muito além do nosso sofrimento, né? Exatamente. Resumem, a gente é uma história de superação, de se assumir, mas nossa história não é essa. principalmente falando de LGBTQAPN+, a gente é muito mais sobre amor, sobre afetos, né? Do que sobre sofrimento, do que sobre o bullying. Sobre conquistas, sobre vida, sobre filosofia da vida, tudo. é como se a gente só vivesse aquilo o tempo todo isso e como se a gente quisesse falar só sobre isso e não, pô, nas músicas, por exemplo, falo sobre minhas experiências, falo sobre a experiência de outras pessoas que sou fofoqueiro, então eu não posso falar pra todo mundo, eu vou numa música e solto uma coisa. É sobre viver e estar vivendo ali e ter o direito de ir e vir, sabe? Não só sobre o sofrimento. Eu acho que é muito bom ter outras pautas pra falar e pra parabenizar e pra admirar, sabe? Eu acho que é isso. Certeza. E tem mais uma frase dentro do Amar. Eu adoro essa voz. Vamos ver. Minha make tá boa, você poderia me dar umas dicas de moda. Então, eu não sou a pessoa da make, da cozinha, por exemplo, e eu acho que, tipo assim, quando a gente se assume, a galera coloca muito nesse lugar de, então você sabe fazer maquiagem, então você vai ser o meu amigo e cara, e ah, meu, e não necessariamente, sabe? Eu nunca, eu não tenho dom com cozinha, né mãe? Eu não tenho... Nenhum. Mas assim, eu acho que é esse lugar de colocar no estereótipo, assim, é de tipo, vai com calma, estuda um pouco mais sobre a pessoa que você tá falando e dando comentário, porque se você quer aprofundar a relação com a pessoa, você sabe dos gostos das pessoas, que a pessoa tenha afinidade ou não, não é só, tem ali uma pessoa que é gay, bi, vou botar ela num lugar e aí ela vai performar aquele lugar que eu projeto que ela seja, sabe? E isso foi muito engraçado, porque teve uma situação, essa situação, teve uma situação com o meu pai, que tá no processo de desconstrução, e aí ele começou a estudar, a artista favorita dele no Brasil atualmente é a Gloria, Gloria Groove, e ele é apaixonado nela, e Pablo, e ele fica vendo, e aí, cara, teve uma hora que ele parou pra mim nesse diálogo, assim, eu achei muito engraçado, mas é tipo assim, é nessa mesma vibe, ele olhou pra mim, olhou pra Gloria, assim, na TV, você bem que poderia virar drag, né? Vou fazer uma maquiagem, meu filho, bora fazer uma maquiagem, bora fazer uma coisa, você não sabe fazer nada, meu filho, assim, desse jeito, porque não veio certo, então, eu falei, pai, pelo amor de Deus, não, você não, você não tem esse direito, e aí depois eu conversei com ele sobre isso, pai, a gente até gastou muito, e eu acho que é muito nesse lugar, não é, tipo assim, a pessoa ser gay, a pessoa ser lésbica, ser bi, ser o que ela for, não é dentro de uma caixa, ela não vai ser exatamente aquilo que venderam pra você, ela não vai ser exatamente aquilo que você projeta, ou aquilo que você acha, ela é um ser humano e tem as suas escolhas, tem suas vontades, tem suas afinidades e tem suas não afinidades. Mas eu acho que isso vem muito da falta de representatividade que a gente teve, né, porque antes o povo só conhecia LGBT na televisão, na novela que era A Bicha Caricata, aquilo, ninguém conhecia outras formas de ser, né, bizarro isso. É muito. Eu acho que hoje a gente tá tendo essa possibilidade, eu acho que pode ser mais, acho que pode ser bem mais, a gente poderia estar avançando muito mais com esses assuntos, mas eu acho que hoje a gente tá começando a ter a possibilidade de diálogo de como realmente acontece, de como realmente é, porque a gente não é uma coisa só, a gente não é aquilo que projetaram esse tempo todo na TV. Tem muito mais diversidade do que é compartilhado, do que é visto, sabe? Não é como se fosse todo mundo igual, cada um teve seu processo, então cada um é uma pessoa diferente. então reage a diferente, tem estímulos diferentes, tem personalidades diferentes, tem gostos diferentes. E os aliados também, né, que a gente tem em volta ou buscar pra ajudar a ampliar a nossa voz, nossa existência também, né? Eu acho. Como você busca os seus aliados, assim? Cara, eu me cerco hoje com a vida artística, eu tive a oportunidade de me cercar com pessoas que buscam informação. Meus pais foram grandes aliados pra eu me entender, porque durante muito tempo eu tive uns conflitos comigo mesmo sobre minha sexualidade, sobre, sabe? Sobre quem eu realmente sou. E eu acho que é escolher bem quem vai estar à sua volta é muito bom pra sua saúde mental, pra você ter o seu processo mais leve e pra você se entender melhor. E pra quem tá do lado, eu acho que é empatia é a principal palavra, porque a gente vive exatamente as mesmas coisas, só que com a diferença de que pra sociedade durante um tempo o que a gente é foi errado, pra algumas pessoas, alguns grupos ainda é errado, então a gente acaba sofrendo muita coisa que é velada que quem tá do lado acaba não percebendo. Então acho que com empatia e atenção a gente consegue entender mais ou menos, assim, qual o ponto que atinge, que atravessa a outra pessoa. Acho que o diálogo também ele é muito importante de, tipo, se você tem uma dúvida, você tem qualquer... Chega no seu amigo e conversa com ele, chega na sua amiga e conversa, vê os seus atos, rever seus atos. Acho que não é naquele lugar de, tipo, meu Deus, eu tô pisando em ovos. Não, eu acho que é num lugar de, tá, eu tô com uma pessoa que a sociedade enxerga ela de uma maneira que eu posso ajudar a ela a mostrar pra sociedade que, sabe, a gente tem que ter os mesmos direitos, a gente precisa de uma proteção, sabe, porque eu acho que o que aconteceu durante muito tempo foi isso, a gente não teve proteção, a gente não teve muitos aliados e aí acabou que gerou um bloqueio entre todo mundo com a gente, sabe, e eu acho que pra não ter esse bloqueio, pra melhorar a convivência e pra galera entender só ter um pouquinho de empatia, entender que é um ser humano ali, independente de tudo e que a gente tem os nossos problemas, a gente não quer pegar o espaço de ninguém, o que aconteceu aqui foi nos tirar os espaços e a gente precisa falar, a gente precisa existir, a gente precisa mostrar a nossa realidade e que tá tudo bem, sabe, e eu acho que é isso, é ter, pra quem tá em volta é ter um mínimo de empatia pra entender a realidade, sabe, porque não é como se a gente quisesse tomar protagonismo de um lugar que a gente não, a gente só tá querendo existir e mostrar um lugar que a gente pertence, que a gente tem que tá inserido, sabe, é a nossa realidade e é só entender que é uma realidade que precisa ser vista, precisa ser reconhecida, precisa ser cuidada, sabe. E Bianca tá nas redes também, acompanha essa movimentação, como é que lida com isso? Porque a minha mãe, por exemplo, às vezes eu falo, mãe, eu vou te bloquear, para de responder esse tipo de gente, sabe, que faz esses comentários, assim. Não, os negativos eu não vejo mais, procuro não ver, porque assim, já vi e mãe sempre faz mal, não tem jeito, a gente, né, vira uma leoa. E quando vê, responde ou rola pra cima eu fiz que não viu? Eu simplesmente faço de conta que não vi, eu vejo assim mais ou menos, mas depois vou e deixo de lado. Aí os bons, assim, eu sempre abraço, sempre interajo com eles, quem dá força, porque muita gente que dá força, entendeu? Muita gente que abraça a causa da gente também, fala, ó, tô contigo, tô com o Tiago também, então, quer dizer, os bons eu tô sempre abraçando, agora os ruins eu procuro não ver, e pra, né. E sem querer gerar ansiedade, assim, mas pensando no futuro, o que você imagina do futuro? Pensa em casar, ter filhos, não tá... Eu penso em casar, penso em ter filhos, penso em construir uma família, é um sonho meu desde pequenininho, eu acho que tô chegando nesse momento, mas eu quero aproveitar mais a vida, eu acho, acho que tem, porque também família, filhos, é mãe, demanda um tempo, um tempo, assim, que eu quero... E você não tem, né? Atualmente eu não tenho, e eu também, eu quero viajar mais antes disso tudo acontecer, pro futuro, eu quero muito continuar vivendo do que eu faço, porque eu acho que já é uma, já é, tipo assim, uma oportunidade que, se eu conseguir continuar, pra mim já vai ser, assim, enquanto eu estiver cantando, enquanto eu estiver compondo, enquanto eu estiver fazendo o que eu amo fazer, pra mim, é uma oportunidade da vida de viver do meu sonho. Então eu acho que conquistando cada vez mais relevância, conquistando cada vez mais outros públicos, mas também abraçando a galera que já tá comigo desde o início, porque tem uma galera muito, 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 que eu amo muito, que tá comigo acreditando nos meus sonhos, às vezes acredita mais do que eu mesmo e me defende, são os meus advogados da internet. Então eu acho que, pro futuro, eu quero viver, assim, sobretudo, eu quero viver muito, quero aproveitar muito, mas também quero ter esse momento de depois que aproveitar, depois que construir um legado, depois que construir tudo, ter aquele tempo pra dar uma acalmada e falar, agora eu vou viver, vou ter filhos, vou ter uma família, vou virar lover boy, né? Fazendo uma coisa no interior. Fortalecer a resistência também. Eu vou dar uma namorada. E obrigado por se expressar tão bem, por ser essa referência pra gente e ser essa resistência mesmo, porque você tá sendo representante de uma fase muito jovem da música brasileira, junto com a Glória, como você citou, a Pabllo. Estão representando a gente de uma maneira que eu nunca imaginei, sabe? Quando eu comecei a ser drag há 18 anos atrás, nunca imaginei que a gente, a LGBT, ia estar num lugar desse, tendo discussões sérias, legais, sabe? Sobre nossa vivência. Você tá trazendo isso até nas suas músicas. Parabéns de verdade, querido. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar tão abertamente sobre a minha vivência, sobre a minha vida artística, do lado da minha maior heroína, da minha maior diva, da minha primeira diva quando eu vi ela cantando na igreja. Foi ela que deu esse start no meu subconsciente de hum, quero ser artista, sabe? E é muito especial pra mim. Olhando toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, eu acho que é a realização de, cara, o sonho, ele é isso. Eu tô vivendo daquilo que eu sempre sonhei na época, deu certo e que eu espero que esse dia de hoje, isso é que sirva de inspiração pra outras pessoas, pra viver isso que eu tô vivendo. Porque eu acho que isso é o melhor sentimento que alguém pode ter, assim, de realização, sabe? Orgulho, né? De orgulho, realizar aquilo que você sempre sonhou. E pra você, Bianca, o que que é orgulho? O que que é pra você ter orgulho do seu filho? É assim, você amar seu filho, você amar o seu ente querido, entendeu? Independente se você, ah, ele tem aquele erro ali, ah, ele, entendeu? Ah, eu não gosto daquilo ali nele, eu não, entendeu? Eu não tô, mas é amar, porque o amor transforma. O amor faz as pessoas, igual ele falou, né? Eu quero enfatizar a palavra. Cuidado com as palavras, porque a palavra, ela tem poder de te desmontar ou de te levar nas estrelas. Então, é palavra, é vigiar na palavra mesmo. E ele é o meu orgulho, não só assim, porque eu sempre falei pra ele, você não é o meu orgulho porque você é o cantor. Você não é o meu orgulho porque você se deu bem, ou que você fez isso, fez aquilo. Você é o orgulho porque eu botei, eu conheço o Tiago. Eles conhecem, você é o cantor, eles conhecem do que eles vêm falar, mas eu conheço do filho, entendeu? Então, é isso que eu sempre passo pra ele. Você é o meu amor porque você é meu filho, independente se é artista ou não, entendeu? Então, eu sempre passei isso pra ele. E o que eu quero passar pras pessoas é amor, é amar mais, porque o amor transforma o mundo, transforma as pessoas, de todas as raças, de todas, de tudo. Então, é amar mesmo, verdadeiramente, tá? E agradeço. Obrigada, Bianca, que coisa mais linda ver. Tudo vai fazendo sentido, né? Você vê um menino desse, aí você conhece a mãe, aí você entende o suporte, como é bom a gente ter base, como é bom ter essa referência que agora é você que veio dessa base e vai inspirar muitas outras famílias como já vem inspirando, vocês vêm recebendo esse retorno, né? Tô aqui assim, me segura. É emocionante, emocionante. É que ela é mãe também, ela sente, ela sente, de mãe para mãe. E tô muito feliz, principalmente, porque eu acho que a gente conseguiu inspirar vários outros aliados, outras famílias, outras histórias. Me sinto bastante inspirada também, e ó, muito sucesso pra vocês, viu? É só o começo de tudo. Eu sei que parece que a história já aconteceu tanta coisa, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa incrível pra acontecer na sua carreira e na sua vida, amigo, de verdade. Tenha fé nisso, é só o começo. Vem muita loucura aí, viu, Bianca? Se cuida, que vem muita loucura aí. É, eu fico muito feliz, assim, é um momento muito especial pra mim. Eu acho que isso aqui significa tudo. Eu acho que é isso. Mostrar uma vontade, assim, sabe? Uma perspectiva de sonho, de que você consegue conquistar. Eu também não queria passar uma mensagem, tipo, nossa, é que é fácil pra todo mundo e as oportunidades são iguais, porque não são. Não são. mas eu acho que o importante é você acreditar naquilo que você é e defender com tudo que você tiver, porque o que você é é tudo que você tem. E é aquilo, né? Só quem pode te parar é você mesmo. Estou muito emocionada com esse papo, conhecer um pouco mais do Tiago, da Bianca e a gente tem outras histórias também que vocês podem acompanhar. Né? Conta aí, Lóia. Sempre histórias muito inspiradoras. A gente saiu daqui inspiradíssima e não só pra vocês, mas também pros aliados. Gente, vamos espalhar essas mensagens nas suas redes sociais, compartilha esse vídeo e não deixa de dar o like pra gente, que estamos merecendo. Isso, manda pros amigos, pras amigas, pros inimigos também. Vai que abre a cabeça. pros haters, né? Vem aí. Um beijo, pessoal. Beijo!